atuar nas eleições de Campina Grande. Gabriel Barbosa na tela aqui, ó. Gabriel Barbosa aqui comigo, aqui, ó. Cidade em ação. Isso mesmo, Samuca, nós seguimos aqui no CICC, Centro Integrado de Comando e Controle de Campina Grande, aqui no bairro São José. Porque há pouco, como nós bem acompanhamos, teve, enfim, uma reunião extremamente importante do Tribunal Regional Eleitoral com as forças de segurança que vão atuar diretamente na segurança de candidatos e eleitores no próximo domingo, dia 27 de outubro, quando os eleitores aqui de Campina Grande voltam às urnas para definir o candidato, melhor, o próximo prefeito de Campina Grande. Agora a gente traz informações a respeito da atuação da Polícia Civil neste trabalho integrativo que conta com diversas forças de segurança, inclusive a Polícia Civil do nosso Estado. O superintendente regional ao meu lado aqui, Paulo Enio. Paulo, uma reunião extremamente importante, acabou há poucos instantes e qual avaliação a gente pode trazer e quais informações para o eleitor. Nós teremos, de fato, um segundo turno tranquilo aqui em Campina Grande e na região do compartimento da Borborema. Boa tarde, Sambuca, Gabriel. Como você bem mencionou, o trabalho de integração das forças policiais aqui em Campina Grande, no que diz respeito ao processo eleitoral deste segundo turno, culminou com essa reunião aqui. A gente agradece a presença da desembargadora-presidente do TRE, doutor Agamenil de Dias, que também comandou os trabalhos, juntamente com o nosso secretário de Segurança, doutor Jean Nunes, que esteve também presente na reunião com a presença de todos os representantes das forças policiais do Estado. Pois é, pois é, rapaz. Segurança, tem que ter segurança mesmo, certo? Vai ser legal, é domingo, faltam dois dias. Hoje é amanhã, é sexta, hoje é amanhã. Domingo é as eleições, segundo turno, hein? Quem vai ganhar em Campina Grande? Quem vai ganhar em Campina Grande? Hein? Tem Bruno, Guilherme Lima e tem Johnny. E aí? Quem vai ganhar? E aqui tem Marcelo Queiroga e Cicelo Senna. Quem vai ganhar aqui? Quem? Você acha que é quem? Você? Não sei. Quem sabe? Só não sei. Pois domingo, você vai ficar ligado no sistema Arapuã e você vai ficar sabendo. A gente começa às seis horas da manhã, a cobertura tanto daqui quanto em Campina Grande. Sete horas da manhã. Domingo, sete horas da manhã. Quem vai ganhar em Campina Grande? Você não sabe? Não sei. Também não sei. Você quer saber? Você vai acompanhar domingo. Ei, João Pessoa, quem vai ganhar? Cicelo Senna? Não sei. Ô, Queiroga, sabe não? Não sei. Também não. Mas você vai acompanhar, vai ficar sabendo. A partir de... Aqui, ó. Domingo vai ser uma cobertura, como sempre. Meu irmão, você passar nas churrascarias, todo canto, parece o jogo final do Brasil contra a Argentina. Na Copa do Mundo. Todo mundo assistindo um telão à TV Arapuã. Porque é a maior cobertura. Tá bom? Ó.